Música Estamos aqui na subprefeitura com a nossa vereadora Edith Salles e a nossa querida convidada Beth Daniel para poder realizar uma grande atração para as crianças da comunidade Vereadora, parabéns pela iniciativa Muito bom, eu estou muito feliz porque a subprefeitura da Vila Prudente nunca esteve tão agitada o aniversário da Vila Prudente, estamos todos unidos e a Beth Daniel, ela faz um trabalho maravilhoso com as crianças eu quero parabenizar a você, ao Paulo também, a Luciana a subprefeita Elisette e a chefe de gabinete Noelia eu fico muito feliz de poder apoiar eventos como esse estamos batalhando para levar muita alegria aqui para a nossa população que merece contem comigo sempre, um beijo da amiga de sempre Vereadora Edith Salles E aí A gente é quem fala, aprendi com você Obrigado Tchau, tchau.